E aí galera, beleza? Bom, é o seguinte, eu acabei de montar aqui um SLI de 680 E eu vou começar a brincar com ele agora Esse aqui é o GPU-Z tal, né? Olha aqui, ó Uma e duas tal Ativado, né? O clock tá em default, o memory e tal Esse clock tá um pouco abaixo do real, né? Porque tá em economia, tá em modo de economia E o processador é esse aqui, ó 3820, tal, né, meu Tá com 4300 Placa-mãe é uma BioStar T-Power X79 Memória 2133 Eu procurei deixar, tipo, numa configuração que não seja muito fora do padrão, né, meu Tô usando o CoolerBox, hein? Mais detalhe Tipo, pra não distorcer tantos resultados, né? A resolução da bagaça 5.760 vezes 1080 Eu tô rodando em Surround São três monitores Esse programinha aqui é o EVGA Precision X Que é o tipo aplicativo pra fazer overclock nas placas, né? Olha aqui, ó 680, 680, né? Porque é um SLI e tal, né? A temperatura da primeira tá em 39, 40 E a segunda é 32 A segunda é sempre um pouco mais fria, né? Porque ela recebe mais ar, né? Tem aqui os ajustes pra clock e tal, né, meu? Isso aqui você vai acrescentar em cima do clock mais, né? Quantos, tipo, quantos MHz você quer aplicar E aqui é a mesma ordem, tá, ó A opção de você aumentar aqui, ó O usuário do fã e tal Monitoramento e tal Aqui, ó Pra você aumentar a voltagem Tanto de uma Como da outra Certo? Então, vamos fazer o seguinte, olha Eu vou subir pra 1.175 Ok? E a segunda A mesma coisa Já era Olha aqui, ó Pode reparar que aqui já subiu um pouco a volta A temperatura, né? Recebeu um pouco mais de Voltagem e tal, né, meu? Então Tem que colocar esse 32%, né, meu? Vou subir pra Apliquei Apliquei Vou aumentar agora Vou ter que aumentar o fã, né? Porque Subiu um bocado mesmo o clock, então Aqui é a voltagem e tal, né? Agora caiu a voltagem porque Quando ele tá em índole Ele trabalha com uma voltagem Ele fala que tá em load Ele sobe porque eu tinha citado anteriormente Qual que é o jeito que tá? Tá com mais ou menos 1.280, né? Mais ou menos E vai bater mais ou menos aqui, ó Ok? Esse é o teste que eu vou rodar High Insulation Extreme Desculpa Extreme O ISO em 16 E o Filtro AA em 8X, né? Olha aqui a resolução 5.760 10.080 Vou tirar um pouco a câmera do tripé aqui Pra mostrar Todas as telas As placas e tal, né? Olha aqui as duas placas e tal, né? Aqui eu falei Oculibox, né? Aqui, ó As telas agora Resolução 5.760 10.080 Isso aí dá pixel pra cacete, né? Ok? Olha aqui, ó O jeito que eu tinha deixado ele setado, né? E o benchmark 5.700 e tralala E tudo no raio Mas tudo pesadão mesmo Porque Essas placas aqui não são brincadeira Tem que rodar é num Pesadão mesmo Bom, agora tá rodando, né? Sem overclock Esse mesmo benchmark aqui Com a mesma resolução Ele dá mais ou menos uns 32 frames por segundo Eu vou dar uma puxada aqui pra ver como que tá Os frames, né? Olha lá Eu dou uma média de 44 Então Aqui as duas placas, né? Umas eu tá aqui Outra aqui Outra aqui E outra Galax aqui, né? Esse aqui é pra mim Quando eu vou rodar o PS ali Umas eu tô Umas eu tô Valar o godinho E aí Dao um Pasadinho, né? Esse benchmark aqui, ele é excelente pra você medir o desempenho da placa, né, meu? Porque ele é muito pesado. Bom, o resultado tá aqui, ó. A média foi de 40 frames, né, 40.7. Um mínimo de 19.6 e um máximo de 104.4. Tome a configuração de novo, né? E aqui embaixo, a configuração do benchmark. É, mas não é brincadeira não. Essas duas placas aqui, elas são uns monstrinhos mesmo, né? Ela sobe muito bem, pede menos voltagem do que a 7970. É, meu, a NVIDIA, ela atrasou um pouco, mas acertou a mão, né? Eu já tava esperando mesmo essa nova série de placas, né? Porque, na verdade, eu não sou muito fã da ATI, né? Eu prefiro mais NVIDIA. Ainda mais quando vem com um produto tão bom como esse, né? Tá certo que ela tá um pouco cara no seu lançamento. E escassa também, né? Tá bem difícil conseguir essas placas. Mais caprichado, né? Inclusive, meu, o SLI tá rendendo bem, hein? Tipo, eu acho que era questão de drives mesmo, né? Esse drive que eu tô usando aqui é o mais novo que saiu, né? Então, com certeza já deram uma melhorada no desempenho do SLI. E a tendência agora é só melhorar mesmo, né, meu? Conforme forem, tipo, forem lançando mais drives, né? Foram otimizando mais a placa ainda. Aí, vamos continuar testando aí pra ver qual é que é, né, meu?